Edifico-me em fé, edifico-me em pazes Cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Sou mais um vagabundo vivendo pela cidade Corre para os segundos Vem com a mão, vem com a mão, vem com a mão, vem Vem com nós Ei, eu vou rimando enquanto eu posso Minha pata na porta tua casa e quebra teus olhos E é isso, por enquanto, parceiro Eu vou cortando a tua carne Então é isso, parceiro do escardo Tá ligado, parceiro, que é isso? É, com certeza, parceiro aqui, ponto, não tem despreza É isso, palma, continua Agora são 30 segundos de defesa, Marafaela Ei, bola, rapaziada, não é só pra chegar, irmão Pé geral, energia, vem Vou, 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 vou Eeeeeee Aí Vou pegar o freestyle agora pra manter conceito Ele não me atagou Eu não sei se isso é medo ou é respeito Aí, calma, pera, volta pra improvisada, meu nó Não vou ter que te gastar aqui nessa queda Então, pega animada na improvida Da mão na peleirada pra rapaziada Que eu sou com você falando de amiguina Tá acabando contigo, você tá fudido, palhaço Agora eu te mato, fica alquenado Aí, meu mano Aqui pra mim tem a nova base Tu é mais palhaço? Você é a gente de novo Se faz de palhaço Que no teu cinto eu já tô com como Aí, minha voz As ideias tão maluca Agora eu vou fazer meu freestyle Aí, mas eu tô puta Aí, meu mano Aqui eu tô nessa luta Vem pelo dinheiro Não sei se tu é cara ou se tu é prostituta Vai ao defendeu Vai ao 30 segundos de ataque Vai, 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 vai Ei, ei Aí Aqui nessa sessão Sem rima não pra cacete Prefiro ouvir esse champião Aí, tá ligado aqui na rima Eu vou fazer o freestyle agora Meu mano, compreendente a disciplina Aí, meu mano Você não acompanha o beat Você tem rinite Acho que tu tem artrite Aí, meu mano Eu prefiro fumar um gift O cara é igual um palhaço Fazendo cosplay de rap Ai, tá ligado aqui na cena E eu te mato aqui no freestyle Na sua mente eu te relena Aí, meu mano Você não atacou não tem problema Eu faço ataque Tô criando Pode tirar nessa ingênua Aí, tá ligado aqui no free E no freestyle agora, meu mano Eu venho pra constituir Aí, meu mano Você tá ligado Eu sou um moleque novo Te dou dois bandais O primeiro Se levantar derrubo de novo E aí, dom Fala do 30 segundos de defesa Paradão Félix O cara O cara O que você fará? Maluco é a sua mãe Tu precisa botar uma pedra Quando eu vou te botar E voar É, com certeza Na cidade do Londres Já tá com uma beleza Tá ligado, meu mano Agora, com certeza Aqui eu morro No corpo de todo esse corpo A minha roupa Chega tipo espada Eu vou te botar uma vez Não passa Tá ligado, meu parceiro Que é batalha Com certeza Meu parceiro Que não vem no vácuo Só é isso, meu parceiro Que não vem no vácuo É isso, meu parceiro Tipo a mina Tipo fight Ó É isso, da marca Quem acha que no Essa batalha aí Quem venceu Foi o Tom Félix Barulho e mão pra cima Quem acha que venceu Foi o Tom Félix Barulho e mão pra cima Não, não Não, não